Música Para o novo passeio de uma semana, chegamos hoje em Cunhuguru, mas estaremos um pouco. Partimos de um dia em um dia em Cujac, Magilar e Tragulino, que depois de mais de 20 anos deixam quase todos os dias no país para vender o vó. Hoje o hino é caralho, bem que já... o cartão, a veritosa e o estilipão. Você tem que ter todas as ordens? Isso depende de todos os dias. Ah, todas as ordens. O hino é um dia em Cujac, finalmente, é banheiro em Cujac. O sábado, o santa Maria. Por favor. E o lúho, o lúho de reposso. O marte vem um dia em Cujac, o camaná, o citaço. Ah, onde dizem a Cujac? Ah, tudo é marte. É marte. depois de uma vez em Cujac, você vai em Cujac. Vete, na, em. O que é brilho? Por que? A cúac é da doula. Bom dia, bom dia. 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 Bom dia, bom dia.